E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, The Oliver Produções, a nossa comunidade dos artistas, cantores, compositores, sinta-se à vontade em nosso meio, hoje eu tô fazendo a gravação de um gospel pentecostal, uma música mais evangélica, mais mesclando ritmos brasileiros, de forró, com instrumentos bem típicos, e agora eu vou fazer o set aqui de woodblock com triângulo, vamos do começo ao fim nessa música, deixa eu só escolher aqui, eu tenho um kit aqui de woodblock, são esses aqui e vamos gravar a música toda, antes de mais nada, se você está aqui a primeira vez, essa é a nossa comunidade dos artistas, cantores, compositores, nosso canal principal, no primeiro link da descrição, chama a gente pra gente bater um papo, nós temos os projetos de grupos de compositores no WhatsApp, quem quiser participar, é só chamar a gente, e temos também o projeto de audições, tá, como é que funciona? O artista, ele simplesmente escolhe as músicas autorais dos nossos compositores, né, e nós marcamos o estúdio sem custo algum, o artista vem e grava a voz, então se você conhece algum cantor, algum artista, alguém que tem sonhos de seguir carreira artística, nós estamos cedendo nosso estúdio, nosso espaço pra auxiliar novos cantores, novos artistas, tá bom gente? Então sem mais delongas, vamos soltar aqui, é um projeto no início, então tem muita coisa que eu estou ajustando ainda, tá, mas já gravei aqui acordeon, e já gravei contra baixo e bateria, nosso cliente mandou uma música pelo WhatsApp, né, então claro que eu estou construindo, tá, vamos gravar o woodblock agora, valendo! Tô, 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 tí, tô, tí, tô, tí! Tô, tí, a casa da memória, pode seguir agora, a miRA no que vai acontecer, se tem más de água, a boca e a culpa, é química, a glória e pinça. Tô, tí, o que você vai fazer, se faz de mim o que eu fazer, E a morte e as cadeias Vem o Paulo e Silas E na lucha Mas o mistério do país E o mistério estava inovando E estava doando E o Deus foi voando Avo, avo, avo E o final aconteceu E o fim O mistério é perto O que o seu pai Lá no céu não é o mundo O aberto de repente Vai chegar Pode ser doido O que era a hora Pode ser agora O que vai acontecer O que é a variada O que é a morte Bonito Aba, aba Beleza, gente Na verdade eu não quero deixar a música O vídeo muito longo, né? Bem que eu já estou na metade ali Uma música bem bonita Uma música gospel Inclusive vamos deixar essa música Também nas nossas audições Tá bom? A gente fica por aqui Segue a gente no nosso canal principal Primeiro link da descrição Um abraço de hora de reproduções A nossa comunidade dos artistas, cantores e compositores Fica com a gente Um abraço, fui!